Olá, tudo bem? Como vão vocês? Eu sou o Dásio Júnior e bem-vindos a mais um Atardetalks. O Atardetalks é o novo braço de comunicação do grupo Atard. Você vai ver esse programa no Atard Play, tá aqui, ó. Se inscreve no canal do YouTube, dá o legal, ativa o sininho pra sempre que tá rolando as coisas novas vocês ouvirem. E segue a gente no Instagram também, arroba Atard Play. E aí, mais uma vez, fazendo o programa e da série de programas que eu gosto pra caralho, né? Então, vamos embora. Lá em 1979, 1980, vários caras se juntaram. Nunca, no começo, se eu for falar a formação, no começo eu vou ficar achando da risada, porque o que tocava teclado, tocava guitarra, o que tocava teclado, tocava tecção, o que tocava baterista ou coisa, nada era a formação que vocês conhecem no final. Eram oito ou nove caras, tinha duas guitarras, esse aqui mesmo, que daqui a pouco tocava guitarra e tocava teclado. O outro tocava, não tocava bateria, quem tocava bateria era o percussionista. Então, é uma loucura. Essa loucura, essa confusão do cacete, em 1980, por conta do vocalista, a época, disse assim, a gente precisa ir pro carnaval. E uns caras desse, desse história, que não tava lá em cima, foram os caras que revolucionou um pouquinho a invenção de Dodô e Osmar, e tirou aquela percussão da lateral, do Saborosa e tal, subiu todo mundo e meteu caixa de som. E aí, esse trio elétrico novo foi dar mais uma invenção. Um grande artista plástico, um amigo meu, chamado Nildão, que fez capa desses caras muitas vezes, chegou e fez assim, rapaz, confusão da porra, que chiclete com banana do caralho. E lá pra cá, a porra pegou, esses caras se tornaram, junto com o Lodum, pra mim, duas maiores bandas dessa terra, e eu vou bater um papo com dois desses fundadores que estão no chiclete com banana até hoje. Rei e Vadinho. Obrigado por estarem aqui, viu? Prazer da porra estar com vocês aqui. Tudo em paz? Tudo tranquilo. Mais ou menos por aí, que a Scorpions, que usaram banda baile, viu? Tocava Rod Stewart, Elton John, Paul McCartney, a putaria começou assim. E aí foram rock e forró, e foram misturando, e o chiclete com banana chegou. Como é que foi administrar essa formação de Johnny, que estava lá? Ninguém tocava nada, né, velho? Você tocava guitarra. É. O senhor tocava o quê? Eu tocava também lá no... Guitarra, né? Guitarra, no tempo dos copos. Isso, isso. Como foi? Porque não tinha tanto lugar pra tocar guitarrista, afinal, tem guitarrista demais, você vai fazer. Você vai ter uma bateria. Porque a guitarra era o instrumento da época, que era associado ao violão, que você mais queria tocar. Tinha mais rock e roll naquela época, os 80, né, que vinha da guitarra. Tinha mais serenata, as menininhas se encostavam mais. Dava pra levar pra escola o violão. As menininhas se encostavam mais, você dava pra tocar. Mas o que eu quero dizer é que nada foi programado. Então eu acho que esse foi o grande passo. As coisas vieram ocorrendo, acontecendo, acontecendo. E não sentamos em toda a nossa vida do Ciclético Banana. Eu acho que nós nunca sentamos pra fazer. Vamos fazer esse projeto, vamos fazer isso. Você vai pra tal lugar, você vai pra tal lugar. Nunca fizemos. Sempre foi uma coisa muito espontânea. Foi a necessidade, certo? E a mutação normal do que iam pedindo pra gente fazer. E nós fomos fazendo dessa maneira. Eles começaram no primeiro bloco dos caras, foi o Traz a Massa. Lá, os caras saíram de macacão. Traz os montes. Traz os montes. Depois o Traz a Massa. Traz os montes, rapaz. Tominho e Paulinho, o gin lá na seção da terra da Bahia. Gin, muito bem. Tominho, o gin, a bola da boa, Paulinho. Mas é o maior gin que existe na Bahia. O gin que tem na Bahia, que é aquilo. O gin demais. Mas enfim, o cara saiu de macacão. O cara tão gin que foi no Carnaval, os caras saíram de macacão. Você tem uma ideia. É mentira minha? Verdade. Então pronto. Aí vem o Traz os Montes, depois Traz a Massa. Como foi quando vocês sumiram? Vamos adiantar. Como foi essa subida pro trileto de vocês? Se eu não me engano, foi a ideia de ser o Austin, de Bell? Vamos tocar no Carnaval? Como não foi? Como foi? E como foi essa história de Wilson chegar e meter caixa de som em tudo, tirar a percussão? É arriscado, né? Isso daria uma longa metragemagem. Mas nós vamos reduzir. Nós vamos reduzir em séries, mini séries. Episódios. Exatamente. Nós tocamos baile. Isso. Nós tocamos baile. Nós tocamos baile, formatura, etc. E tocamos muito em boate também. Então a boate era aquela história. Você era o primeiro a chegar, o último a sair, porque tinha que esperar aquele casal mala terminar de dançar. E aí foi quando errei, juntamente com o Bell, com mais uns meninos, foram pra rua no bloco Amigo da Vovó, né? E aí viram lá o trio elétrico com a Pum, a Moray Moreira, a Armandinha, o Edson e tal. E eles se empolgaram com isso, né? Comendo água. Comendo água. Água mesmo. Se empolgaram. Era Lito tocando ali. Lito tocando. E Cavaquinho, eles se empolgaram e saíram de lá achando que a gente poderia tocar no troleto. Ele toca essa porra, não vou tocar. É, ele toca lá porque eu não vou tocar. E vieram com essa ideia, né? Aí pronto, chegou lá, vamos arrumar, 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 vamos fazer assim. Foi aí que Bell saiu pra conversar com o pessoal do Transmonte. Pedi, literalmente, pra tocar. Porque antigamente não tinha esse negócio de banda tocar em trio. Era trio Tapajós, trio Marajós, trio Saborosa. E não tinha negócio de banda em cima de trio. E tinha os músicos, assim, Renatinho, Lito, que era o guitarrista, que era o que tocava, era o guitarra baiana, que era o Marcão. Quem é que vai tocar é fulano, mas a banda, o nome de banda não existia. Aí ele chegava, então, pra convencer o pessoal de botar, porque eles já tinham contratado o trio Felipe. São Felipe. São Felipe, de coisa. Então, pra eles tirarem, romperem o contrato com São Felipe, pra botar o ciclete cubanário, que na época ainda era Scorpius. Sim, era Scorpius, Missinho, com o Felipe. Era Scorpius. Pra ele botar essa banda, foram meio resistentes. Mas a gente conseguiu convencer com a ajuda de Carlo Najá, que é nosso amigo ainda. Advogado. Advogado. Jogava na barra ali, perto da ciação, aquela cara. É, jogava basquete, muito. Jogava basquete, alto cubanário. E Najá era diretor do Trás-os-Montes, juntamente com Toinho, Paulinho e Lula e tal. E eles fizeram, aceitaram pra gente ir. Então, nós saímos no primeiro ano com o trio alugado. A máquina era alugada do Tapajós. E nós tocamos ainda, tocando do lado, para dar percussão e tal. A famosa varanda, né? É a varanda. Foi aí que, com a mesma empolgação que eles vieram pra gente tocar no trio, quase que a gente desiste ali, porque foi uma coisa horrorosa. Como foi a evolução do som de vocês? Bom, aí vem o Wilson. Quando o Wilson viu aquele trio ali, aquela escorrenta. Aí o Wilson falou, fez, rapaz, por que não vamos melhorar esse som? Aí foi outra etapa com o Trás-os-Montes. O Trás-os-Montes conseguia investir, que a gente não tinha grana nenhuma, conseguia investir no equipamento para a gente tocar transitorizado. E ele, através novamente da diretoria, embora a gente ouvisse a negação de... De várias pessoas. Orlando, de Doutor Osmar. Doutor Osmar, os papas do Trio Elétrico. Os caras que entendiam realmente o Trio Elétrico. Tem uma história, só pra fazer, rapaz, tem uma história muito engraçada que a Rabandil me contou assim, que quando pegou o nome Trio Elétrico, né? Seu Osmar saía e vinha, Trio Elétrico, não, Trio Elétrico sou eu! Aí vinha, mas o Trio Elétrico, não, não tem Trio Elétrico, não, sou eu! Aí quando vinha o 15º Trio Elétrico, eu falei, pai, pô, não tem um tempo aí. Não, Trio Elétrico sou eu, eu dou esse cara, tô imitado. Gente, boa demais, seu Osmar, João. Aliás, a família toda, a Macedo é fantástica. E foi aí que o Wilson convenceu a gente e nós convencemos o Trás-os-Montes a fazer esse investimento. De botar transitorizado e tal e... E tirar as cornetas que dava aquelas... E colocar caixa de som. Botar som como se fosse teatro, mas não aquelas cornetas de alto-falante, boca... E aí saímos no ano de 1980 já com esse equipamento. Mas ainda com varanda. Ainda tocando embaixo com a percussão. Aí que tem uma história muito interessante, que ainda saiu com a percussão embaixo. E o Eva viu a gente estrondo, foi um grande estrondo ali. Ah, Chiclete, Cobarara, chegou na Praça Castróbio, arrasou com o som. Olha que não é um terço do som que se tem hoje de Estrúz Alétrico. Sim, sim, deu um doze avos. É, um doze avos. Ainda era Scorpius, viu? Ainda era o nome Scorpius. E foi um sucesso danável. Então, o resultado que... Que ele se... Diante do sucesso que tinha, o Wilson sugeriu. Por que não sobe bateria, não sobe todo mundo? E arma uma banda, mesmo em cima, com bateria contrabaixa, e fecha de caixa de sons laterais. Aí o Eva veio e copiou a gente do som anterior. Quando a gente fez o encontro na Barra, o Eva estava embaixo ainda. Pera aí, velho. Pô, essa gente copia vocês, que pouco vocês inventaram aí. Até porque a gente já vinha com a ideia de tocar músicas. Porque na época só tocava músicas feitas para o Carnaval. E a gente sempre queria colocar música que a gente tocava ali. Em ritmo do Carnaval. Mas você depender de ter bateria, de ter teclado, de ter percussão. Porque a percussão era o tambor, o surdo, a caixa, o repique. Então, aí, essa coisa foi que... Por isso a gente sentiu também a necessidade de subir. Porque ali embaixo você não tinha como botar uma bateria, botar teclado e tal. Aí foi para cima, aí virou uma banda montada em cima do trio. Apesar de que a gente já usava o nome Banda Scorpius. Mas quando a gente passou a tocar, ter bateria e tudo, o visual ajudou mais ainda, que era uma banda mesmo tocando. E aí surgiu todas as bandas que vieram em sequência. A primeira vez que eu tive contato com os candidatos com Mandana foi no bloco As Maluketes, na qual eu era diretor. Vocês tocaram nesse bloco. E é muito legal. O nome veio na mão da banda, do bloco da gente. O Malukete. Mas assim, passa os primeiros 10 anos, de 80, 90. E nesses 10 anos, vocês alcançam uma evolução absurda. 90 é grito de guerra, não é isso? 86. 86. Mas pipoca de verde no Brasil. Ali foi. Ali foi o grande passaporte para o ciclético de Mandana atravessar as fronteiras da Bahia. Que a gente não chegava ali. Era sucesso aqui. Bati, voltava. Com Mistérios Estrela, mas batia ali no paredão e voltava. Mistérios Estrela bombando. Bombando aqui, mas não passava para fora. Agora, como foi se picado aqui? Quem foi que puxou? Que porra é essa? Quando foi que vocês invadiram e tomaram de assalto? Nós gravamos pela Continental. Nós conseguimos fazer... A velha gravadora. Às vezes eu me esqueço que gravadora existe e foi tão importante no passado. Exatamente. Às vezes a gente se esquece de coisas do passado. O grande lance é que nós gravamos pela Continental e antes do disco Grande Guerra, nós gravamos um disco Fissura, que ele vendeu mais de 100 mil cópias de disco. Apontou, né? Mas vendeu aonde? Dentro da Bahia. E historicamente, ainda assim, a diretoria da Continental não queria nem entregar o disco de ouro a gente, num programa de televisão, porque o pessoal ia achar que era mentira, que era farsa aquele disco de ouro. Porque se o Brasil não conhecia a gente, como é que a gente ganha o disco de ouro? Tempo muito de TV e rádio, né? Muito TV e rádio. Rádio muito local, TV que subia. Tudo. Então, como é que eu vou entregar um disco de ouro a vocês se o Brasil nem conhece vocês? Essa era a questão deles. Mas nós brigamos tanto que eles foram no programa Gugu. Gugu. Nós falamos do Gugu. Deus o ter. Deus o ter. Aí ele entregou... O primeiro programa da gente é nível nacional, assim, ganhando um disco de ouro foi no Gugu. Não foi o de Bolinha, não? Não, foi no Gugu. Na gravadora Continental! Bolinha era fantástico. Bolinha. Aquela camisa maravilhosa, umas camisas maravilhosas que a gente tinha. Foi o disco. Depois vai ser reeditado por Agostinho na Grande Família. Bolinha também. Bolinha era fantástico. Aí recebemos o disco de ouro, que obrigamos eles praticamente a dar, porque a gente queria ganhar prestígio. E dê-me uma porra pra cá. E tal. E continuamos gravando. Resultado que quando gravamos o Grande Guerra, a própria Continental disse, olha, nós vamos pagar, aquele jabazinho pra programa do Chacrinha, pra dizer assim, vocês vão tocar. Se Chacrinha gostar de vocês, vocês estão feitos. Abelardo Barbosa. Se ele não gostar, vocês podem tirar o cavalhão da chuva que não entra mais na Globo. E aí tocamos. Vou caminhando entre flores e guerras. Aí, oi, oi, oi. Rapaz, o cara se apaixonou. Gostou pelas maluquices da gente, cantou e tal. E o resultado que... Ele é louco pela Bahia, né? Sarajã. É, Sarajã. Sarajã, ele é apaixonado. Sarajã me contou isso, trazia ele, ele é apaixonado, apaixonado. Quando ele chegou, foi saindo, ele fazia ao vivo sábado e já gravava no domingo, porque era final de ano, ele ia sair de férias. Aí já gravava um programa. E ele saindo ali pela coxiga ali, ele fez assim, o que é que vocês vão fazer, meninos? Nada. Nada, ele botei isso pra gravar o programa da semana. Rapaz, foi um gol de seleção brasileira pra gente. Fizemos quantos, hein? Rapaz. Uns 23 chacrinhas com a música. Seguidos. Seguidos. O povo não cantava? A mesma música? Mesmo, 23 chacrinhas. Aí já veio outro disco, aí veio Fé Brasileira, aí a gente brilhou prata na casa, a gente já escolhia. Foi aí o grande mundo, a gente, foi o grito de guerra. Como você disse, um milhão de copias de discos vendidos. Três discos platidos. E o Brasil todo abriu. Aí era pinga de Recife ligando pra contratar gente pra não sei quantos shows. Vocês estavam prontos pra isso? Não, a gente nem... De novo a falta de planejamento que falou no início? Totalmente a falta de planejamento. Ali a gente nem acreditava. O pessoal produtor, boca já tinha acontecido? O produtor irmão dele, Jairo, era na base do improviso também. Se não tinha ninguém, já fazia um porraninho a mesmo, você tá aqui com essa vida. Exato. Não tinha... Não tinha problema. Não existia professor de produtor, eu acho. Quer dizer, pelo menos aqui na Bahia que era... Não tinha nada. A gente queria tocar, a gente queria se distrair. Enrolando, né? E aí eu vou abrir até um parênteses aqui, que eu gosto muito de falar isso. Uma pessoa que foi pra gente, foi muito importante, porque quando a gente entrou pra fazer o programa ali, não era conhecido, mas o EO, o EO, mexeu rápido com a galera. E ele tinha um jurado ali, por causa do calor, e é o que maravilha. É o que maravilha. A final dela é uma maravilha. Ela tava ali e ela se empolgou com aquilo. Aracília Almeida, não era o Seu Santos. É o que maravilha, os jurados dele eram mais afusiantes. Ela veio pro palco, ela toda grandona, com aquela fantasia, ela veio e começou a brincar junto. E o EO, e o EO, tudo aquilo. Aí a Jaquina falou, caramba, velho. O negócio tava bom, e ainda ela chegou no meio, quando a gente terminou ficando nossa amiga, porque a gente ia fazer o programa, era sempre jurada, ela vinha, aí dava aquele famoso beijo, deixava o semelhado de batom. E ainda tivemos esse adendo ainda de a gente ter conquistado ali, é o que, sem ter nada programado com o Valinho disso, elas... O que aconteceu na Bahia nessa época, de vocês, assim, de carnaval, o que é que tava, tinha alguma coisa, tinha alguém com vocês assim, Pariano? Pariano era Luiz Calda, com Nigra do Cabelo Douro. E Sara, e Sara, e Sara também, com a Rodinha e tal. A Rodinha foi um ano depois, mas Sara já tava lá. Eu falo pra somando essa legião de Baianos, né, porque aí começou a gente, aí começou a nem ser Baiano. Aí veio, aí essa abertura que a gente terminou, eles começaram, eu acho que eles começaram assim, rapaz, o negócio é, o buraco é mais embaixo, esses Baianos tem coisa pra apresentar. Aí tinha programas que a gente ia gravar já, um tempo depois, que tava no mesmo programa a gente, Banda Melo, Luiz Caldas, Banda Reflexo. Aí virou aquele negócio, rapaz, aí vinham os Baianos de Luvo, né? E aí isso vai dando um apoio, porque quando não tinha o chiclete com banana, por algum motivo a gente não gravava, tinha dois ou três artistas da Bahia, isso foi um movimento do axé, começou a tomar uma força muito grande por causa disso, né? Começou... Nesse momento que vocês estão lá, vocês começam a estar noventa, depois começam a sair os movimentos que pró, como é que se diz, vocês entram e dobram o estelar, né? Aquele negócio, aquela nave, né? Que é quando começam a surgir os... Porque o axé, viu, rapaziada? Acho que, de novo, quem sou eu pra criticar o que aconteceu artisticamente? Eu não tenho esse direito. O que eu critico é a parte comercial que, em determinado momento, se trocou a beleza, a arte, pelo comércio. De novo, certo? Se tá errado, se tá, não sei. Foi assim e assim será. Tá? Punto. Essa é a história. Mas, mas, tem um momento em que simplesmente começam a se desdobrar de coisas, né? O axé, acho que foi o, talvez o sertanejo agora, mas foi muito tempo o único hit musical que se desdobrou de marketing. Então, era Micareta, era Indor, era o Chiclete com o ensaio geral, era Dorval com o Trivela. Então, e outra coisa, uma coisa que Vadil me disse numa entrevista um dia, eu sou foda pra lembrar as coisas, não tinha uma banda igual. Você disse numa entrevista. Todo mundo tocando a porra toda diferente. O Olodum, Iléaê, Muzesa, Timbalá de Araqueta, tambor, tudo diferente. Por isso que eu digo sempre que o axé é um prato de caruru. Eu te disse, é o vatapá, com a banana, com o caruru, com a cocada, tudo. E aí, forma o axé, que são várias coisas diferentes que formam um todo. Mas vocês foram os batedores. Vocês foram os batedores. Vocês saíram na frente. Como foi encarar lá? Posso lembrar que vocês não se lembram? A gente fez um show em Saúl, que vocês tocaram, tinham 170 pessoas e 30 cavalos. Não sei se vocês se lembram disso. Eu e o Boca que fizemos, que foi uma venda pra uma coisa lá. Estava pago o show pra todo mundo. Mas era num dia errado, um sábado de noite, todo mundo ia embora de madrugada, pegava o avião. Tinha um pouquinho disso. Como foi abrir essa fronte pra puxar essa corda assim? As micaretas. Como é que começaram a acontecer essas coisas pra vocês? Micaretas, fora. Encantar os pingas da vida. O mucuri. O Ceará, onde vocês são estrelas. O Rio de Janeiro. Como foi? Com o sucesso da gente, no Carnaval da Bahia, que era muito grande, você acabou de falar, os outros estados queriam ter... Chicleteiro começa nos 90, né? Depois de Grito de Guerra, né? É. O chicleteiro, assumidamente, era Grito de Guerra, depois de 90. Queriam ter um chiclete no seu Carnaval e era impossível. A gente não tinha como sair da cidade. E aí, qual foi a saída? Como tinha as micaretas, que era o Carnaval que existe até hoje, se eu tocar no Carnaval, depois ia pra micareta de feira, micareta de Alagoinha, micareta... Essa micareta virou o Carnaval fora de época nos outros estados. E aí, a gente era o chamado. Nós já estávamos com a ideia do bloco Nana Banana e tal. E aí, levamos o bloco Nana Banana para praticamente todos os estados. Chicleteiro faziam 200 shows no ano. Passa a conta aí, devida por 365 dias. Vai, um dia e meio, porra. É. Depois que reclamar que você tem lé, né, Rai? Errei. Depois que reclamar que sua porra desse braço não aguentou. Ela falou assim, me respeite, rapaz. Na verdade. O parede está andando em baqueta aqui em madeira, rapaz. Ainda quer que eu toque, rapaz? Boa, papum, 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 me largue, me salte. Na verdade, nós tínhamos um Carnaval em cada mês. Mais até, porque os Carnavais fora de época, que existiam em Fortaleza, Maceió, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio, que eram os trios, vários trios, eram um mini Carnaval. Então, praticamente, a gente tinha um Carnaval por mês, porque nós tínhamos 18 Nanos Banana no Brasil. Então, praticamente, em cada mês, a gente fazia um Carnaval. Só. Três dias em cada cidade. Era um Carnaval mesmo, três dias. Cidade até que era um quarto. Tinha um lugar que... Fora os shows. Fora os shows. O que é o seguinte, rapaziada, vocês entenderam um pouquinho a cronologia. Depois dos Traz os Montes, Traz a Massa, eles foram para os Internacionais. Não foi? Por causa dos Internacionais, durante cinco, seis, sete Carnavais. Cinco anos. Cinco anos. Depois disso aí vem, assim, que é a dobra espacial, né? Que é Camaleão. E aí, uma parceria absurda com os Nery, pessoas que vinham da educação. É o que eu digo. Todos que se desenvolveram na Xer Música estavam bem educados, né? Tinham noção do que eram. É verdade. O Val está pobre? Não. Então pronto. Os Nery estão? Não. O Whindersson não. Todo mundo está formado, pô. Todo mundo estudou. Entendeu? Como qualquer um... De novo, como jogador da NFL, viu? Da NBA. Nove anos é o prazo de todos quebraram, entrando na sinaleira pedindo um negócio. Não é, não é. São todos os próprios estudos. Mas, enfim. Daí, que escala com o Camaleão, e aí começam a banana, começam as coisas todas. Como é que foi casar, velho? É, casar. Casar, como é. Já está tudo casado. Como foi você mesmo, escarado? Casar. Como foi casar a mulher, vida, família? Sofreram muito. Como é que foi essa história? Sofrem ainda. Tudo bem que vocês queriam curtir, tocar a porra de vocês lá adiante, mas tinha uma galera. É. Como foi? Porque meu irmão, 15 anos, aí as heroínas, viu? As heroínas. Você, com adultos, está em duas, está em qual caso a vida? Eu tive três. Eu tenho três filhos com três mulheres diferentes. Mas não fui casado. Eu fui casado, meu irmão. Não, elas não me suportavam. Quem é que suportou vocês antes de 15 anos? Eu acho que não precisava nem ter o Carnaval para não suportar ainda. Não suportavam mesmo. Mas eu acho que termina até hoje no ano, porque a gente viajava muito, entendeu? Então dormia. Sentia saudade. A rotina quebrava. Sentia saudade. A gente viajava mesmo, viu, Judas? Às vezes a gente levava assim, um mês. Porque a gente tinha um show, tinha dois dias entre um show e outro, e já ia para outra cidade. Porque tinha um detalhe, lá eram muitos shows colados, assim. Hoje nós viajamos muito, mas às vezes você vai, faz dois shows e volta para casa. Faz três shows e volta para casa. Antigamente a gente fazia cinco, seis shows direto. Seis, sete shows sem voltar para casa. Tem uma coisa engraçada. Eu vou dizer uma coisa. Eu até chamei ele de rei duas vezes, ele me chamou de Gildásio. Ou de Rai, ele me chamou de Gildásio. Eu só lhe chamo de rei, você só me chama de Gildásio. Ninguém erra mais de ninguém. Pronto. Não lhe chamo mais. Deu teu pavor errar. Foi mal. Não, tem pavor não. Eu sei, estou brincando, pô. Mas, assim, tem uma hora que vocês estão tão estourados que começam a surgir, como surgiam os grandes, as pessoas que queriam fazer coisas iguais a vocês. Então, várias bandas querendo ser vocês. Como é que tinha tempo de lidar com isso? Como é que vocês administravam? Porque vocês já viraram, de certo modo, tábua de tiro ao Álvaro, como diz o outro, o centro das atenções. E aí, a gente tinha que lidar com todo esse processo. Entrar em avião, descer de avião, ir para o hotel, ir para a van, pegar, dar entrevista. A banda, a gente, não vou ficar batendo muito tempo nessas coisas, mas a banda, como é que lidava com isso, com essas coisas? Que horas que vocês... Não? Realmente, muitas bandas, até hoje, tem bandas aí que tentam, que procuram tocar a gente. E nós recebemos muitos vídeos hoje, Fortaleza, Manaus, os caras tocando igual a gente. E na época, nem hoje a gente se preocupa. Aliás, a gente fica contente, porque muita gente pensa que eles prejudicam a gente. não, eles sempre ajudam a gente. Toda vez que eles tocam a música do Chiclete com o Banana em qualquer lugar, ele está ajudando a gente, porque vai difundindo mais a música da gente, vai falando da gente, e a gente não se preocupa com isso, não. Foram várias bandas mesmo, realmente, que procuraram copiar o Chiclete com o Banana, copiar, o cover, essas coisas. Eu estou falando uma coisa para vocês. Como toda e qualquer banda, toda e qualquer banda, através do processo de crise, vou contar uma historinha a você de Keith Richards e de Mick Jagger. Eles brigaram, acabaram o Rolling Stones, e o George Gaffan, eles não queriam ver o outro, não queriam matar o outro. A verdade é essa. George Gaffan botou esses dois caras dentro de um resort, numa ilha, do caralho, só eles dois, mais ninguém, e deixou um cheque de 200 milhões de dólares, assinado, e disse, se vocês quiserem voltar. Em dez dias eles voltaram. Um estava com o olho roxo, o outro estava com o dedo quebrado. É sério. Eles saíram na mão. Aí depois saíram na mão, resolveram o problema deles e foi. Foi muito chato encarar o que acontece com todo mundo, uma pessoa ir para a carreira solo, porque a imprensa gosta de não viver o afogado. Como foi lidar com essa coisa? De uma coisa que até, de certo ponto, é normal. Vários artistas que querem sair da banda, querem promover sua carreira solo. O que foi mais chato disso tudo? E essa é a muita pergunta que eu vou fazer a vocês sobre isso, porque eu quero já pular para a fase nova. Foi muito chato essa história, muita interferência, muita foto. Como é que foi lidar com isso, tantas de vocês, com tanto tempo? Rapaz... Passou? Passou. É isso, né? Tudo passa, né? Se a gente disser aqui, para as pessoas que estão assistindo, que não foi uma coisa chata, a gente vai estar mentindo. Foi. Porque eram muitos anos juntos. Mas a gente tem que respeitar o direito, a vontade do outro. Se era o momento, nós estamos falando de Bel, de Bel sair para ir fazer a carreira dele, claro que naquele momento, poxa, será? Depois de tantos anos, a gente não poderia ficar mais um pouco junto? Mas não deu. Ele tinha o objetivo dele, e a gente continuou com o nosso, como estamos até hoje, né? Nós passaram aí, sei lá, oito anos, nove anos. e vida que segue, como o Badio diz. Com certeza, é vida que segue. Aí vem Rafa, que vocês ficam... Quatro anos. Quatro anos. Né? Pô, velho, não podia ter escolhido o Kio, não? Os caras já eram, os caras já eram, os caras já cantavam igualzinho. Pô, meu irmão, mas talvez tenha sido isso, esse é um dos motivos, sabia? Talvez Kio, naquele momento... Do Cachasse? Não, não é que o Cachasse, fica assim, ah, saiu, botou o cara, porque imita... A gente não quis, não levou muito para esse lado. E como eu, até particularmente, conhecia mais Rafa, e ele fazia um trabalho legal, em Fortaleira, tal, tipo, show que ele seria, e poderia ter sido, se não, sei lá, aí entrou o problema dos chicleteiros, ele não entrou muito no lance do chiclete, ele é um bom artista, isso ninguém pode negar, que ele é um bom músico, um bom cantor, mas não tem a... É aquele atacante que não faz o gol, joga muito. Meu pai falava uma coisa engraçada, cajueiro não dá abacate. Saca? Existe um personagem para entrar aí. Claro, claro, vocês desenvolveram a história, não é só Bel, não foi só Bel que fez o chiclete, é todo um composê, de ponto de todo mundo, claro, um band líder, como qualquer... Não existe isso, de novo, Rolling Stones é todo mundo, mas o que você diz já está ali. Mickey Jagger está ali, foda-se. Mas, assim, esse personagem tem que entrar, sabe, e que eu tenho esse personagem. Para você ver uma coisa interessante, você falou, como era, como é que aconteceu isso, como é que aconteceu isso, e eu disse desde o início, você disse, que nós nunca planejamos nada, no dia que eu sentei, correi, para planejar, vamos botar Rafa, por que isso, porque a gente vai tentar mudar um pouquinho a linguagem, e assim e tal, erramos. E vou lhe falar uma coisa, que quase, as pessoas também não percebam, não foi só a saída de Bel, uma já estava, a gente já sabia, porque ele já vinha dizendo, que ele não ia ficar muito tempo, que era o Wilson. Bel, claro, a falta que o Wilson, também fez, faz até hoje, é ter o mesmo peso, com a saída de Bel, porque a gente perdeu, realmente, um cara que está provado, que é um grande artista, e é inquestionável, mas também, a gente deixou de ter o Wilson, por que o Wilson? Por causa da competência dele, como técnico, como operador, como mix de som, e com a respiração, não que os outros, que estão hoje, não sejam, não estou dizendo isso, mas o Wilson, ele brigava ali, 24 horas, por aquele negócio, se um falante queimasse ele, ele trocava. O Tiranossauro Rex, era o melhor trilho elétrico, tinha um som, eu me lembro muito bem, que o anúncio, que era o grunhido do Rex, eu morava no Francisco de Sá, na Graça, todos se assustavam, eu falei, bora, 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 porque era alto, e a gente via. Eu estava vendo, entre esses. Eu fui morar no Taormina, lá, então a gente ouvia, então assim. Muita gente diz assim, o que o Rex acabou de falar, é uma coisa interessante, porque quando a gente fala, muita gente não entende como é que um técnico, um engenheiro de som, tem uma importância numa banda. Aí o cara faz, não, ele está falando isso, porque o Wilson fazia parte, é irmão de Vadim, é amigo de Rei, faz parte do grupo. Coincidentemente, ontem, eu estava vendo no Instagram, alguma coisa assim, um vidazinho, e que o cara contava a história de que quando Madonna ia fazer um show, já com toda, tudo programado no show, todo alinhado, e tal, e o engenheiro de som dela caiu doente, não pôde fazer, não pôde fazer. Ela cancelou os cinco, seis primeiros shows da excursão dela, que era uma excursão mundial, até o engenheiro de som dela melhorar. Está aí no Instagram, para não pensarem que ia puxar saco da gente, está aí a importância de um cara. A gente não está falando isso, somente... Porque ele está com aquele trio, está com aquele som do caçante. Não é só por isso. E não é somente pela conta do técnico, que é a maior importância, é pelo comando também, porque nós estamos no hotel, e o palco está lá acontecendo. Então, o Wilson ali, você tinha todo, tudo funcionava 100%. Foi o que me contou a história, engraçadíssima de Wilson, que ele expulsou Gisele Bitt do treino. C&A patrocinando. Alguém me contou essa história, eu não sei se tem boa memória. Alguém me contou o seguinte, o Wilson era o seguinte, o Wilson era o general da porra toda, entendeu? Então, para cantarem, quem piava era ele, os caras tinham que subir, tocar a porra deles e ir embora. O resto era com ele. Com ele. Resumidamente, era isso. reduziu muito bem. Irmão, suba a sua porra aí, toca, vai embora, me deixa a minha porra aqui, meu trio. É porque ela está mais fácil dizer, isso é com o Wilson, porque a gente é afim. Não, não, não. E numa dessas tantas, Gisele Bitt e aquele Sebastian, aquele negro que dançava, fizeram a campanha da C&A patrocinadora. E aí Gisele Bitt e Sebastian subiram no trio. O Wilson chegou assim, é o que que essas pessoas queriam ir? Sai, 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 se pica, bota no carro de apoio ali, bota no carro de apoio, não, pô, não, pô, você está querendo sacanear, meu babé. Mas que deu um esporro que Gisele Bitt saiu com o rabo de as pernas. Ai, meu Deus. Essa história é. Tem várias histórias dessa, não tem não? Tem várias histórias dessa, do Wilson. mas aquele negócio da história, que isso realmente... O negócio de não poder beber, eu demorava com a filha de a Leana Domê, Paula Domê, o meu de Palena, a gente ia passar uns caras, não podia beber lá, que não estava bebendo, fica meio picado aqui, fica meio para baixo, fica mais caramba, ninguém toma cachaça aqui em cima, no carnaval, tinha que ficar lacando assim, pê, 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 pê. Sim, eu chorava no caralho, mas sem tomar uma, não, minha irmã, está parecendo uma camisa aqui, bora para lá descer. Eu quero ficar lá embaixo, tomando cachaça e vindo. O pessoal enganava a gente, bebia. Bebia. Mas isso é, tem umas coisas... Aqui não, a bateria dele, tu não porta latinha lá, de lá que dele ia. A minha? Mas tem umas místicas, ontem até me perguntaram... Gisele, bicha, se pique, rapaz, você é de belo, sabe, no trio, me perguntaram um negócio, é porque Gisele, quando ela veio para a C&A, ela ia realmente ficar no trio. Você acha que não? Só que ela, ela estava, ela não sabe, a gente não sabia, ela estava com muita gente, ela estava com as irmãs, veio para o carro do rodou, e não cabia no trio. Então, disse que ela não poderia, ela sim, mas não podia ter um staff que estava com ela. Então, foi melhor ela ficar no carro de apoio. Aí, a galera disse, não, o Wilson já botou para o pai? Aí, já me enganou. Estou ligado, que como não tinha solução, chamavam o Wilson aí. Agora, quando o trio encerrou, no Campo Grande, ela educadamente, foi muito educada, ela veio até o trio para falar com a gente, que, Vadinho e Bel, que tinham o microfone, falaram, toma com Gisele, é tarde, você é baixa. Aí, o povo já ficava esperando na janela, para dar adeus, ela foi muito legal no carnaval. Aí, já disseram que o Wilson... É, o pessoal cria também umas coisas assim, em cima da gente mesmo, só faz isso, não sei o que, pá. O negócio da bebida, o cara podia tomar cerveja, daí o povo no cara ficava bêbado. É, não podia ficar... Aí a produção da gente, você, o Otabel está incomodando. Por exemplo, Walter Lacer, que na época, o terceiro homem da Globo, era Marinho. Walter Lacer. É, o cara que inventou o festival de verão, digamos assim, para o Brasil inteiro. Estou errado? É, era muito. Ele era o cara que comandava, ele tinha muito graça no coaxia aqui, ele que fez o mundo show, a Globo... Nós fomos as pessoas, primeiras que trouxemos ele para aqui, para a Bahia, para sair no carnaval. E ele subiu no trio. E em determinado momento no trio, ele disse assim, ele soltou uma frase, esse, nesse exato momento, é o lugar melhor que existe no mundo. Não existe lugar melhor no mundo. Então, ele estava muito emocionado com tudo que ele via. Sim, claro. E misturado com o uísque, passou do limite. Pois a gente convidou ele a descer do trio. Só que nós tomamos o cuidado. Boca desceu, a segurança, atravessou a rua, botou com segurança no carro e mandou ele para o hotel. No dia seguinte, para ele, ele não apareceu no trio, não foi. Vergonhado. Vergonhado. A boca ligou, volta aí, não vai não. Ele disse, estou morrendo de vergonha dos meninos. Sem vergonha com as suas coisas. Claro, o que acontece? Eu estou vendo você com o relógio tocando, o celular tocando e eu tenho que fazer essa pergunta a vocês. Vocês acham que com a internet vocês chegariam onde vocês chegaram? Como é que seriam vocês na geração de internet? Como é que vocês lidam com tecnologia? Como é que vocês encaram? Porque eu vi muita gente na época que estava aqui começando a ver a primeira crise do Axé, onde na verdade era uma crise artística, não se tinha mais tanto sucesso para a quantidade, a grande capacidade comercial do Axé. Muitos bons vendedores, grandes vendedores, mas pouco produto. E no início era o contrário, muitos bons produtos e poucos vendedores. De repente vira e muita gente diz assim para mim, ah, rapaz, é porque a gente não pegou a internet, a salvação do Axé era a internet. Eu nunca achei, porque eu acho que o que se produziu, pelo amor de Deus, não tinha internet. Digo outro dia, quantos carnavais vocês querem com o Axé, se todo mundo produziu? 1.500 carnavais? A partir da manhã, não se escreve nenhuma música de mais carnaval para a Bahia. Se encerra aqui. A gente faz 1.500 carnavais com todas as músicas que vem e nunca vai ser repetitivo. Como é a internet antes para vocês, depois? Como é essa ligação? Ajudaria, não ajudaria? Como é que vocês iam? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer, nós realmente, confesso a você, que nós não manuseamos bem essa área. Certo? Nós não conhecemos ela a fundo. Por isso que nós contratamos empresas para gerenciar isso. Mesmo essas empresas gerenciando, nós discutimos muitas coisas com a nossa visão com eles. Mas por quê? Porque nós gostamos muito das coisas que foram claras e explícitas. Vou dar um exemplo. Nós não sabemos, não conseguimos ainda nos colocar, colocar as nossas músicas no lugar certo, como faz assim, vou ter que lançar uma música tal e tal mês, quantas músicas tenho que lançar em tanto tempo? Essas métricas. Essas métricas. Por quê? Eu acho que a internet favoreceu uma parte das coisas e desfavoreceu outra. Eu acho que a cultura da música, ela se perdeu por aí. Por quê? Ele me falou isso aqui. Eu acho que a cultura da música, muita gente pensa que música é música, mas a música tem uma cultura por trás dela. E a internet não fornece isso para quem ouve. Ficou aquela coisa muito imediatista. O Viu já mudou, o Viu ali, dançou e mudou. Antigamente, quando eu falo antigamente, antigamente de coisas de... Antigamente é uma merda, né, Vadil? 30 anos. Antigamente falar é uma merda, mas vai atrás. 30 anos, que não é tão antigo assim, mas há 30 anos você gravava um disco e vários cicleteiros, para nossa sorte, vários cicleteiros que atravessaram essa coisa, nos ligam e mostram a coleção de CDs e... CDs e... E LP's, etc. Porque você ouvia música, você ia em carte, você via quem gravou, você via o texto que o artista mandou ali para você, quem participou do arranjo, quer dizer, você passa a ter uma cultura sobre aquilo, sobre aquela obra. Hoje você não tem mais uma obra que... Tem duas pessoas, né? É, exato. Você está entendendo? Hoje se perdeu. Então ela se perde, ela se perdeu nesse sentido e se proliferou de uma outra maneira que eu confesso que até o timbre de voz dos artistas lhe confundem. Quando você ouve uma música que ouve o artista, quem está cantando é fulano ou é fulano, é fulano. Porque dessa tecnologia tão gigante que está aí, ela perdeu essa... Isso que eu acabei de falar. A não programação. Está tudo muito programado. E eu acho ainda mais o seguinte, que a salvação do homem, a salvação do homem é hoje, eu te digo que a salvação do homem é um improviso. Por que eu falo de improviso? Um músico está ali improvisando na hora vontade que ele deu, está na guitarra, no seu teclado. Porque talvez seja a única coisa que o computador não vai fazer melhor do que o homem. porque vai fazer tudo, o computador vai fazer melhor. Uma gravação de disco ele vai fazer melhor, o timbre de voz ele vai fazer melhor. Agora, na hora que o homem disse assim, vou improvisar, o computador não vai conseguir fazer isso porque está na frente dele. O Carnaval de Salvador, eu estava aqui, vocês estavam conversando, ele tem, em média, vamos contar, 72 horas de música. São seis dias, 12 horas por dia, de quarta da tarde e quarta da manhã. Vamos falar do circuito da barra. São 72 horas de música. Com toda essa tecnologia, todo esse Tik Tok, toda essa facilidade. O Carnaval, ele ainda é feito com as músicas lá de trás. Ele entrega, né? As músicas entrega. Claro, se houve o sucesso novo, a música do Dilema. É um grande baile, né? Mas, no fundo, no fundo, quem faz a barra, quem faz o bloco, são as músicas que têm 30 anos. até hoje se toca Pequena Eva. É um maior sucesso quando se toca. Até hoje se toca Grito de Guerra, se toca Que Fosse Essa, se toca Mãe B, 30 anos, até se toca Dia dos Namorados do Asa, Canto da Cidade, Canto da Cidade, toca a música de U-Chan, lá de trás. Aquela frase da música dele, aquela frase dele, Regina, que é fantástica, que os nossos heróis são os heróis dos nossos pais e continua sendo assim. Continua sendo assim. O que é a produção de vocês hoje? Como é que vamos produzir mais? Tem música? Como é que estão? Como é que está o Chiclete com Banana hoje? Como é isso? Como é fazer música? Tem os shows? Vocês... Kio traz coisas novas? Como é que vocês, com tanta experiência, tão malacos, tão donos do brega, fazem isso acontecer? Como é que vocês olham isso? Porque são exatamente vocês que têm esse diferencial. São vocês que entendem o tempo, vocês sabem. Eu estava dizendo, brincando, falando aqui com o rei, eu estava vindo para cá e estava ouvindo Meu Mundo e Nada Mais de Guilherme Arantes. Rapaz, eu aumentei esse, ele tocando aquele piano, eu aumentei. A coisa que eu fazia quando tinha 18 anos, quando você aumentava o som, aquele tojo, não sei o que, que passava para todo mundo ouvir. eu aumentei e vi cantando. Minha filha pensando que o senhor era maluco e amarradão de Guilherme Arantes, o hitmaker dos maiores. Como é vocês, e o que é, na sequência, para não deixar para até cair, o que é a nova música do Carnaval da Bahia? Que um dia, por mais que vocês toquem, vai ter alguém performando, a gente não vai estar aqui. O que é essa nova música? O que é a nova música para se dançar na rua? E como é que vocês veem a produção de vocês? Eu costumo dizer muito e agradecer muito a umas coisas fundamentais para a música da Bahia, no geral, nessa mistura do Caruru que eu falei, é que o fato do Cicleta Cubana e para o Chacrinha estourar com a música Gris de Guerra que era um galope, depois que fosse essa que era um galope, etc. Quando eu não falo só do Cicleta Cubana, eu falo de todos os artistas. Nós devemos muito a uma coisa da cultura baiana de música, trazida pelos blocos afros. Isso. Que nós, das guitarras e dos teclados, aproveitamos essa linguagem de tambores, etc. E unimos tanto que hoje todas as bandas. A gente poderia ser uma banda sem percussão? Não. Nós temos dois percussionistas, tem banda que tem três percussionistas e é uma coisa extremamente importante dentro da linguagem da música baiana. É, porque você não quer que as pessoas abandonam esse samba regga, abandonam o tambor, eu nunca entendo. Exato. É isso aí. O último grande disco da Bahia, viu, da Axé, foi de Saulo, aquele coração tambor, aquele ator. É o último grande disco da Axé. Depois não teve mais grande disco do Axé nenhum. O resto foi um disco da Bahia. Eu acho, inclusive, que Saulo, eu acho que ele dos artistas que estão acontecendo, seja o que esteja mais próximo disso que eu estou falando. Claro. Entendido. Entendendo, usando muito isso, você está entendendo, não levando vantagem, mas reconhecendo essa cultura. Eu acho que está fazendo. É, dentro da fonte, né? E usando a fonte, usando a fonte, usando a fonte e de uma forma até de reconhecimento dessa cultura dos tambores. Aí, quando você falou o que será da música da Bahia, eu acho que também, como a cultura, ela estagna, parece que sugaram tudo o que tinha. Aí, dá a impressão que nós deu a ser e eu falei assim, será que tem que aparecer novamente o neguinho do samba criando um outro ritmo para todo mundo pegar ali e sair uma nova... Você sabe que desde 1955 a Bahia teve uma importância muito grande na música popular brasileira. Isso é público e notório. Então, veio passando. Nós tivemos vários movimentos. Tivemos o movimento do samba, que a gente se discute se o samba era da Bahia se o samba era do Rio de Janeiro. Doca, pelo Telefon. Né? viemos com o movimento da Tropicália, que foi um movimento grande. A Bossa Nova. A Bossa Nova, a Tropicália. Os Novos Baianos. Os Novos Baianos. Cabo Chaurá, discos, o maior disco. Maior disco, etc. Então, nós tivemos uma importância muito grande. Aí, vem o axé. Não digo o ciclético-banana, mas vem o axé como um todo. E eu acho que a gente tem que manter, tem que, ah, somente para fazer uma ressalva assim, tem que ter uma renovação. Isso tudo não, cara, você tem que ter, usar os jovens que estão chegando. Renovação, que eu falo de pessoas, não de espanhol ritmo. Eles têm que olhar para trás o que aconteceu, prestar atenção e tentar evoluir naquilo que aconteceu e vir para frente e testar e tentar fazer o sucesso. Eu acho isso. Menino rei, me conte, e essa música de carnaval. Rapaz, se eu soubesse, eu ia fazer. O sucesso, é um negócio, o sucesso, é um negócio, sim, é um negócio muito louco, porque às vezes se junta três compositores, experientes, vamos fazer um sucesso e aí faz uma música bonita, boa, elaborada e a música vai para lugar nenhum. Aí vem o cara pega o violão e tem uma ideia, vê o rótulo, você tem carta branca e vira uma música que está aí fazendo sucesso até hoje. Diz que a primeira música da Timbalada, que foi tocado errado, Brau mandou uma música e chegou outra música e estourou o primeiro ganho de sucesso da Timbalada que se eu não mando eu vou para a Timbalada o canto cromático é o canto cromático, não sei qual é uma dessas que não era, foi errado. Então assim, a única coisa que eu preciso é que eu penso que tem que acontecer é um campo para que de novo se desenvolva essa música baiana que a gente tenta, de novo, ela tem que acontecer exatamente, se você prestar atenção nessa evolução, quando chega do tropicalismo e em diante que vai chegando vai perto que começa a conversar com o Morales começa a vir o samba reggae mesmo. E como é que a gente vai falar da coisa que o que é que Michael Jackson vai fazer aqui? O que é que esses Paul Simon vieram fazer aqui? Os caras vão descer aqui porque na verdade isso aqui é onça andar na rua, né? Macaco, onça andar na rua, a gente come banana no pé, né? Então o que é que esses caras vieram fazer o que aqui? É aquela coisa negacionista, vamos ver, essa frase que tá muito de moda era assim, que começaram a dizer o axé acabou, o axé acabou, é impossível o axé acabar. Ele pode ter dado uma parada, por exemplo, o rock acabou? Não, o rock vai existir sempre porque ele já criou maturidade pra existir, não é o modismo, o axé não é mais o modismo, certo? Então ele fica ali fornecendo raízes e foguetes pra quem vier e mamar dele. você vê ele socando com uma base de guitarra, que é rock and roll, ele tá fazendo pra uma coisa que é uma coisa mais forte. sempre nós vamos aparecer o carlinho umbral pela frente da gente pra ir mudando tudo e fazer o tempo. Vira meio parecendo uma disputa assim, desde que a gente se conhece. Carnaval, como é que vai ser, como é que vocês estão, como é que tá essa programação aí, porque, veja se vocês concordam comigo, eu tenho uma tese, eu faço todo dia, eu posso falar, que a prefeitura, ela de certo modo foi responsável por esse governo do Assemineto pra cá de tomar o carnaval pra si. Eu não tô aqui questionando se ele destruiu, não destruiu, se acabou, não se acabou. O que eu falo é que a mão pesada do Estado, ela é pesada e ela engessa. O Estado foi feito pra engessar, controlar as pessoas. a gente vê um carnaval da Bahia cada vez mais engessado de outra coisa, perdendo um pouco daquela, tudo é carnaval. Não sei se vocês perceberam isso, queria que vocês entendessem. Meio do ano, carnaval, final do ano é carnaval, quer dizer, a gente chegava assim, irmão, eu me lembrava, irmão, a gente fazia grana, a tia era duro pra comprar a matalha do camaleão, e tal, e tal, mas meu pai, qual é presente de aniversário, que era setembro, eu quero a matalha, pai, eu pô, chegava na faculdade pra se lembrar, minha porra aqui, entendeu? Chegava na faculdade aqui, minha porra aqui, irmão, é um dia no asa, um dia no chiclete, um dia no cheiro, era presente, era dinheiro, eu ficava esperando isso acontecer. Cara, o que aconteceu, tudo agora é carnaval, a gente tem uma prefeitura produtora de eventos, a gente, tudo é carnaval, porque você acha, entendeu? E aí pega um momento que a música, o normal, a música sobe, a música desce, pega uma música em baixo, tem carnaval, eu preciso, será que a gente perdeu, essa grande expectativa do carnaval? O que é que você pensou disso? Eu acho, eu concordo em parte com você sobre a estrutura do carnaval, eu acho que o pessoal espera muito pra chegar perto do carnaval, o carnaval é uma festa muito grandiosa pra só se pensar dois meses, três meses antes. E ela é tão grandiosa que ela se proliferando pelo ano todo, ela perde a grandeza, né? Eu concordo. A Linhoff, conversando com você, você falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, quando você disse assim, se acabar a fila, os novos terão oportunidade. Que não se acabe a fila. Não, quando eu falo nesse processo de fila, que é um balcão de negócios sem responsabilidade com essa cultura musical que você pregou aí. É, quando se acabar a fila, pode ser meu sonhador, viu? Não, mas se você analisar direito, tem um artista novo, vai tocar ruim. Aí o novo faz assim, eu queria tocar na barra, mas o melhor horário da barra está saindo todas as grandes estrelas. Quando dá nove horas da noite, todo mundo já foi para outros lugares. Aí vem os artistas novos. Não tem para quem mostrar o trabalho dele. Então vai ficando miguado. Talvez, se essa fila fosse mais democrática, assim, venha um artista de nome, viesse um artista que está se despontando, viesse o outro e mantivesse esse critério. A fila A e a fila B. A fila A, a fila B. Um lugar para um B, depois o outro A, outro B, outro B. Ninguém aqui é idiota de achar, porque eu queria ter um bloco desse na fila. Eu estou dizendo que eu não queria não. De novo, eu não sou idiota, nem maluco está falando besteira aqui. Eu queria ter um bloco desse, mas tem que ter outra regulamentação. Olha, irmão, um é de vocês, a outra é de outro. Não, você não vai ser primeiro assim, não, você vai ser quinto. o primeiro vai ser não sei o quê. Mantivesse, cada um ganhando o seu dinheiro, é justo, os caras chegaram lá primeiro, desbravaram as honras deles, montaram, não pode ser jogado fora. Mas tinha que ter essa coisa aí. Porque o público do bloco do artista grande, ele vai para a rua se o artista sair quatro horas ou se sair nove horas da noite. Mas o do artista pequeno, ele não sai, ele vai num horário que interessa para ele. Então o artista novo teria essa oportunidade. Eu conheço vários artistas que estão começando aí na carreira que merecia essa oportunidade. Nós tivemos no início da nossa carreira, só para complementar... Isso é uma boa pergunta. Quem foi que, além de Chacria, se tiveram algumas bands, alguém chegou assim para vocês ou vocês foram na pipoca do chiclete? Naquele tempo, era empurrando, né? Naquele tempo, era empurrando, empurrando, até a hora que regularizou, o bloco mais antigo sai aqui, etc. e tal. Mas a gente, Luiz Caldas, Sarajane, aquele pessoal ali, nós fizemos uma coisa super importante, que foi as festas que nós fazíamos no Baiano, que fazíamos na Associação Atlética no Clube Português. Isso foi a grande vitrine para a gente chegar no Carnaval. Hoje não existem essas festas aqui, são pouquíssimas festas. Existem ensaios, ensaios de banda tal, ensaios de banda tal, mas não é aquela representatividade que tinha uma festa que tinha que fazer. É isso que a gente está entendendo? Normal, é o crescimento, é tudo mais, mas, 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 existe a necessidade de se manter um pouco de cultura e tradição. É o negócio da apropriação, da apropriação artística, que se chama, da apropriação cultural, da circularidade cultural. É tomar conta, mas fazer de uma coisa melhor e não incorrer no mesmo do passado e não jogar fora a tradição. Porque, às vezes, essa apropriação que vem destrói a tradição. Aí, pô, vou jogar fora a história de você e não cola a história dos caras aqui com isso aqui. É, vai colar uma coisa com outra coisa. Ou, por acaso, alguém pensa que a gente não se espelhou de outra maneira. Um dia, nós estávamos no Baile da Cobra, quer dizer, era um bloco... Lá ele! Lá ele! Lá ele! Era com Moraes Moreira, quer dizer, Moraes Moreira nos ajudou naquele dia a abrir um leque de pessoas para assistir a gente. Mas foi o Traz do Monte que estava patrocinando aquela festa. Certo! O símbolo do Traz do Monte era uma cobra, né? A gente chamava o Baile da Cobra. O Baile da Cobra. Mas a gente estava começando, eles botaram o Moraes Moreira para ter aquele grande público. Aí nós tocamos junto com um grande artista que talvez não fossem ali para ver. A gente no começo da carreira. É isso que você está querendo dizer. Eu acho que... Eu acho que teve um problema muito grande aqui na Bahia. Eu vou citar o nome aqui, meus amigos que estão... Lá eles já passaram dessa dúvida. Mas o Festival de Verão teve uma contribuição, porque ele começou com o Festival de Verão da Bahia, de Salvador. Então você... se você tinha ali 25 atrações, 20 eram de Salvador. E um artista ali estourou uma música, tal, de repente isso foi invertendo o interesse das gravadoras e tal. E aí começou, daqui a pouco, acho que o último tinham 10 artistas da Bahia. Chiclete, Comanana, Ivete, Asa, tal, e 15 de fora. Nada contra os artistas de fora. Não estou falando isso. Mas se deixou de dar. Teve Festival de Verão que não teve, era Queto, que não teve Ricardo Chaves, que não teve de Holodum, porque os artistas que vinham de fora tomavam esse espaço. Então você via, às vezes só tinha uma atração de Axé. E as pessoas que vinham de Aracaju, do interior da Bahia, de outros estados até mais longe, vinham para o Festival de Verão para ver o artista da Bahia. E ele chegava aqui e via o Barão Vermelho, com todo o respeito. Bacana ter o Barão Vermelho. Mas o Barão Vermelho chamava todo mundo do Axé para ir para lá. Para lá. E aí começou... Essa é a parte comercial que começa a pôr todo o Mangue. Eu acho que começou... O pôr todo o Mangue começa justamente aí... Começou um erro, um erro começou a acontecer daí. Então, dizem, eu me lembro muito bem que teve um ano que teve o Chiclete, a gente tocava na quarta-feira que a gente tinha coragem de abrir, a gente lotava aquilo ali. A gente tocava e tal. E teve um dia que trouxeram um cantor chamado Neil. Um cantor americano. Sim, Neil. Neil. Tudo bem trazer o Neil. Só que os caras enxeram a cidade de Outdoor com a foto dele e com o nome assim, a grande atração do Festival de Verão. Eu, ô... Você tem nada contra ter trazido o Neil. Mas, pô, mas ele não era a grande atração do Festival. Entendeu? Então, esse pensamento de... Eu vi Carlinho Brown num programa de televisão dizer um negócio. Eu tô doido pra entrar com ele pra dizer, rapaz, eu nunca tinha pensado assim, mas assim, não é música internacional, é música externa, porque também nós somos internacionais. Se a gente toca lá fora... Mas o cara não anuncia lá fora que é a música internacional. Diz que é música brasileira. Então, vamos chamar de música americana, vamos chamar de não sei o que. Então, como o cara vem de fora, todo mundo diz, não é um artista internacional, então vamos botar ele como a grande atração do Festival. Isso não foi muito visto com bons olhos por muita gente, não. Há um tempo atrás, me chamaram, um pessoal da Lina Funcionove, eu disse, vamos fazer um novo Festival de Verão. Como é o nome? Festival de Música Baiana de Verão. Acabou. Você quer quem pra encher aí? Chiclete? É, e quando... Léo Santana? Camisa de Vênus? Pitty? Os Novos Baianos? Caetano? Gil? Cheiro? Você quer quem? É. A história tá no complexo de a lata e, de novo, na apropriação cultural dos comerciantes, nada contra, de novo, de querer pegar essa circularidade cultural que vocês criaram, se apropriar dela e toda e qualquer apropriação cultural, ela destrói a tradição. Então a gente tem que lutar pra que a tradição continue e se cresçam coisas sobre a tradição. E a única maneira de fazer isso é apostar no que a gente tem aqui. Exatamente. Aí a gente gostou de deixar aquilo assim, é como comungando com você. e nós não estamos reclamando nada. Estamos querendo somente que melhorem. Que melhorem, constatando a realidade. Olha, existe até hoje, lá em Caldas Novas, o Villa Country, lá de Caldas Novas, que é famosíssimo. Sim, sim. E não se tocava, a não ser música country, música sertaneja, né, da época. E lá, por umas tantas, o sucesso do Chiclete Comandana era tão grande, né, no Brasil, que não teve jeito. Os caras disseram, não, vamos trazer. É isso que é circularidade cultural. Mas sabe o que foi que aconteceu? Nós, não é o que nós aceitamos, não, que era o melhor pra festa. Nós fomos a última atração. A gente foi tocar quatro horas da manhã, porque era em cima de um trio e o povo ficou esperando cinquenta mil pessoas, sessenta mil pessoas, porque pra eles, era muito bom, eles iam ver uma coisa que aquela região ali tinha pouco acesso. Entendeu? Agora imagina, se a gente chega ali e toca às onze horas da noite. Eu abri com todo o respeito, vamos tocar depois. O cara dizia, é difícil fazer esse show, porque os caras acabaram com tudo. Então vamos aceitar, porque os caras estão certos. Aceitar sete. E só pra finalizar o que o que o Rei falou, uma vez no carnaval a gente tava subindo no Mascarados, eu, Márcio Melo, Lan Lan e classe a ela. E lembrando que a gente tava no estado mais eufórico no meio da rua, Margarete viu, eu subimos. Ia cantar Zélia Duca, Cássia pegou, Márcio pegou e tocaram Nirvana no Beco da Loucura. Quando a gente desceu, o pessoal fez, agora é a Zélia Duca, essa mulher tomou uma vaia. Que a gente saiu correndo com vergonha do loucura. É isso que eles estão falando que ia acontecer. Vocês tocam antes e o pessoal começa a tocar aquela energia que não ia acontecer. Eu queria agradecer muito. esse foi o programa que mais durou da gente e duraria muito mais. Adil, muito obrigado. Que contribuição maravilhosa. Agradeço pelo programa. Obrigado. Muito obrigado pela história de vocês. Obrigado, Eudásio. Eudásio. Muito obrigado pela história de vocês, pela contribuição cultural que vocês deram a essa terra e que as pessoas possam entender o chiclete com banana como um todo e não como partes. Porque não existe obra de um homem só e ninguém chega aonde chegou sozinho. Nenhum deles fazendo carreira só. Obrigado. Valeu, Eudásio. Isso foi mais um Atrás de Toques. Se prepare para a segunda temporada. Beijo. Eudásio. Eudásio. E aí E aí